Olá, bem-vindos ao Sertão Rural, as notícias do semiárido e as principais notícias dos maiores programas rurais do país. Globo Rural, RIC Rural e Record News Rural. Vamos aos destaques de hoje. Conab divulga novo levantamento da safra de grãos. A colheita deve ser menor. Aqui no Triângulo Mineiro, as temperaturas acima da média prejudicam a colheita do milho. No Paraná, a colheita da primeira safra de feijão está no fim. A produção deve cair 21%. E na reapresentação das melhores reportagens do Globo Rural, a criação em cativeiro da garoupa, um peixe ameaçado. E a retomada do cultivo do algodão em pequenas propriedades do Nordeste. Os efeitos do clima afetou a produção de grãos no país. Isso pode acarretar nos preços no supermercado e afetar diretamente a mesa do brasileiro. Vamos ver essa reportagem. A ação, a Conab, voltou a reduzir a previsão de safra 2023-2024. A expectativa é colher quase 300 milhões de toneladas. Isso é cerca de 18 milhões a menos que o previsto inicialmente, em outubro do ano passado. E uma redução de 2,2% na comparação com o levantamento de janeiro. Era algo que nós já vínhamos observando, uma tendência de quebra de safra em função das adversidades climáticas, que está impactando a produtividade, principalmente em relação à soja e milho. E o atraso do plantio da soja também impactando no plantio da segunda safra de milho. O clima também afeta o trabalho de monitoramento da safra, já que a situação no campo muda muito rapidamente. Se nós pegarmos o caso da soja, nós tivemos áreas em que estava previsto o plantio de soja, que o produtor acabou desistindo e já foi direto para o algodão. O milho é uma questão, esse ano, bem complexa. Ao mesmo tempo que terá problema de redução de área em função do alargamento do período de plantio da soja, em outras áreas em que os produtores não plantaram soja e foram direto para o milho, houve uma antecipação. Então, isso está aumentando muito a complexidade do levantamento de safra nesse ano. Em Goiás, o governo do estado decretou situação de emergência em 25 municípios por conta dos efeitos da estiagem no campo. A onda de calor e a falta de chuvas prejudicaram o desenvolvimento das lavouras. Muitas áreas de soja tiveram que ser replantadas. E esse atraso vai prejudicar também o cultivo do milho, semeado na sequência. Em Mato Grosso, a situação também é grave. Já são mais de 40 municípios em situação de emergência por conta da falta de chuva. A seca está prejudicando o andamento da safra de soja. A região mais afetada é o sudeste, responsável por um quinto da produção do grão no estado. No Paraná, aconteceu nesta semana o Show Rural, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. O evento trouxe novidades tecnológicas para o setor, como esse trator, um dos maiores disponíveis no país, que pesa 25 toneladas. Destaque também para o pavilhão da agricultura familiar, que trouxe produtos preparados e vendidos por pequenos agricultores. A estimativa é que o Show Rural tenha movimentado mais de 5 bilhões de reais em negócios. A propriedade do Seu Divino fica em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Aqui são seis hectares destinados ao milho. As máquinas já estão no campo, para colher o grão, que vai ser utilizado para fazer a silagem. Técnica para preparar o alimento para o gado, para os períodos de pasto seco. O ano passado deu 280 toneladas. Não acabou de silar não, nós acho que vai vir para 220 toneladas. Porque o tempo estava muito sol e nós achávamos que plantava, logo, logo a chuva vinha e o Arnim atrasou a chuva. Então, nós tivemos muita dificuldade. Dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, mostram que a colheita da primeira safra do milho em Minas Gerais não deve chegar a 4 milhões de toneladas. Uma queda de 24,5% em relação à safra passada. Tem acontecido muitas altas temperaturas. As noites não têm sido frias, porque o milho gosta de ausência de luz em uma baixa temperatura. E aí, atrapalha muito a produção. Aqui nessa outra propriedade, a agricultura familiar, o produtor também já prevê prejuízos. Além das altas temperaturas e da pouca chuva, a plantação de milho foi afetada pela cigarrinha. Uma praga que suga a seiva da planta, seca as folhas e diminui o tamanho das espigas. Tem uma quebra de uns 10% da colheita desse ano, por causa da vinda da cigarrinha e o tempo também. Por causa dos prejuízos, o agricultor nem vai plantar a safrinha para alimentar as quase 40 vacas em lactação. O custo da safrinha é o mesmo do lado de verão. Mas aí o resultado da colheita da safrinha reduziu demais, aí eu resolvi deixar de plantar. Prudentópolis, no centro-sul do Paraná, é o município com a maior produção de feijão preto do país. É onde fica a propriedade do Luciano. Ele já terminou o plantio da segunda safra, depois de muitos problemas na primeira. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná, o Deral, quase toda a primeira safra de feijão do estado já foi colhida. E a estimativa é que a produção chegue a 155 mil toneladas, 21% abaixo da mesma época do ano passado. E a qualidade do grão também preocupa. Menos de 40% da produção é considerada boa, resultado de um clima desfavorável para o desenvolvimento do feijão. Tivemos muitos problemas de chuvas excessivas entre outubro e novembro aqui no estado. Depois disso, a gente teve, em dezembro, um período pequeno de estiagem, que também prejudicou em algumas regiões. A cultura do feijão é uma cultura muito sensível. Então, qualquer efeito climático é uma cultura que acaba sentindo de uma forma mais intensa que outras culturas. Essa indústria beneficiadora que prepara o feijão para o consumidor final chega a receber a produção de mais de 7 mil agricultores. Porém, nesse início de ano, a quantidade de feijão que chegou na empresa foi 60% menor devido à quebra na primeira safra. Em outros momentos, teríamos estoques sobressalentes, estoques remanescentes. Agora não há. O que temos agora são o feijão recém-colhido, que teve uma baixa em relação ao ano passado. Você já ouviu falar em dentistas de cavalos? Isso mesmo. Vamos ver essa reportagem curiosa agora e muito importante, porque de repente o cavalo que você tem aí pode estar com algum problema dentário. Fórum, Apolo, Baruque, aqui ao meu lado o Elo e ali o Capataz. Todos esses cavalos estão aguardando a mesma coisa, a hora da consulta. Mas não é um atendimento veterinário convencional, não. Eles vieram para o dentista. Cavalos dados ou comprados, se olha os dentes, sim. Ciro Franco entrou na faculdade de medicina veterinária no início dos anos 2000. O ainda estudante decidiu o rumo da carreira e se tornou dentista de cavalo graças ao acaso. Um pedido feito pelo amigo do pai dele. Ô Ciro, dá uma olhada no cavalo pra mim que tá muito magro, ele vem emagrecendo faz bastante tempo. E já tipo naquela brincadeira, ah, você que é veterinário. Mas pera, tinha acabado de entrar na faculdade. E aí eu vi o cavalo, cavalo debilitado, muito magro, feio mesmo. Eu falei, peraí, eu vou dar uma olhada nos dentes dele. Eu percebi ferimentos, percebi um cheiro diferente, né? A boca do cavalo tem um cheiro de capim cortado, tem cheiro de grama, não um cheiro ruim. Isso me remeteu à anatomia quando o professor disse, aprendam o que é normal. Que o dia que vocês visualizarem uma alteração, logo ela se apresenta. O Globo Rural mostrou o encontro entre o então estudante, o cavalo e o dono dele há quase 10 anos. Foi onde eu inventei os abdorzinhos de boca, bem simplesinha. Eu consegui abrir a boca desse cavalo e com algumas grosinhas improvisadas eu fui arredondando, tirando onde eu encontrava as pontas. Ele fez o tratamento e o cavalo chorou. De lá pra cá, Ciro já cuidou da boca de milhares de cavalos. Todos os cavalos, depois do processo de domesticação, eles passaram a ter problemas recorrentes. Os cavalos selvagens tinham longos períodos de mastigação. Era uma mastigação bem ampla, fazendo com que ocorresse um deslocamento completo da arcada inferior sob a arcada superior. Então isso fazia com que ocorresse um desgaste homogêneo dos dentes. No cavalo doméstico, um cavalo que come ração, concentrado, por exemplo, ele passa um padrão muito mais vertical. Faz com que não ocorra o desgaste que era necessário nessa região, formando as pontas excessivas de esmalte dentário. Essas pontas são o principal problema entre os cavalos. Como elas machucam a boca dos animais, muitos param de comer e emagrecem. Além disso, as pontas atrapalham a doma, já que nesse processo são usados vários equipamentos na boca do cavalo. Pra fazer os tratamentos, o veterinário investiu num consultório móvel, que por muito tempo foi também sala de aula. Hoje, é nesse espaço em Piracaia, São Paulo, que o Ciro recebe os alunos. Seu nome? Mariana. Mariana. Mariana veio de... Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Mardim, Argentina, Rosário. Rosário, seja bem-vinda, irmã. Sérgio. Sérgio, Sérgio. Gravatar, Pernambuco. Gravatar, Pernambuco. Gravatar é a capital do cavalo em Pernambuco. O que te atraiu num curso pra dentista de cavalo? Além da minha região ter uma quantidade considerável de cavalos, o mercado exige e a gente tem que se especializar e buscar entregar o melhor de nós, né? Vai fazer bastante cavalo sorrir? Deus quiser. São três dias de curso, uma especialização, que começa com a teoria... Tanto a celulose do capim como a sílica são elementos da nível molecular muito pesado. E termina com o que os alunos mais curtem, a prática. Quando eles, de fato, podem mexer na boca dos animais. Aqueles que a gente mostrou na fila logo no início da reportagem, lembra? São cavalos de propriedades próximas daqui. Como essa, no município vizinho de Nazaré Paulista. A Celita tem no rancho 15 animais. A maioria, de pessoas que trazem pra cá pra ela cuidar. Outros que participam das aulas de equitação. Esse aqui chegou recentemente. Faz quanto tempo, Celita? Faz 25 dias. Quem ele é? Esse é o capataz. Ele é um cavalo que tá bem agitado, né? Se dá pra ver que ele fica toda hora passando um dente no outro, ele mostra nitidamente que ele tem alguma coisa aí incomodando bastante nele. Primeiro, sedação. O cavalo não chega a cair, mas fica sem reação. Ciro usa um arco, um suporte, pra apoiar a cabeça do animal. O dente dele tá todo corroído, Celita. Tá com o dente bem estragado. Os dentes do capataz estão com pontas e problemas de oclusão. Espécies de degraus que acabam dificultando a mastigação. Pra desgastar essas pontas e deixar os dentes uniformes, o pessoal trabalha com um tipo de lixa motorizada, desenvolvida pelo próprio Ciro. Deu sorte que pela condição que eu tô vendo ali, provavelmente ele vai recuperar. A Mariana foi a assistente desse atendimento, Mariana? O que achou da experiência? Incrível, eu nunca tinha feito dente, né? É a primeira vez que eu fiz. E aí pegar um cavalo com problemas diferentes é bom, porque daí quando eu chegar lá na minha cidade, eu já vou ter uma experiência a mais, né? A consulta do capataz e de outros cavalos durante as aulas não é cobrada. Mas esse mesmo atendimento numa clínica particular custa entre 300 e 500 reais. O capataz deve voltar pra uma nova consulta daqui seis meses. Faz pouco mais de 20 anos que a odontologia equina vem ganhando espaço aqui no Brasil. E o Ciro foi um dos pioneiros. Desde que se tornou professor, ele já ajudou a formar mais de 3 mil profissionais. Um deles é o João Paulo. Começou como estagiário, depois fez alguns cursos e hoje também é dentista de cavalo. E é de carro que ele visita as propriedades pra atender os pacientes. A gente vai acompanhar, vai pegar uma carona pra acompanhar uma dessas consultas. E pra onde a gente tá indo agora? Hoje nós estamos indo em um rancho. A gente leva todos os equipamentos até o local pra poder fazer o atendimento da melhor maneira. O cavalo. Ele vai atender o nosso potro, em galarga marchador, com o nome de coronel. É a primeira vez que ele vai passar pelo dentista? Esse sim. Os outros já tem passado com o doutor João. Tem alguns dentes, que já fez a troca do dente de leite pelo dente permanente. Porém, tem um pedaço de dente... Ah, tô vendo quase saindo lá. Isso, é um fragmento de um dente de leite que acabou ficando retido. Isso é muito comum nessa fase. Os dentes de leite não caírem no momento certo. E o problema é que eles acabam atrasando o dente permanente de nascer. Tô entendendo. Então, a gente vai estar extraindo esse fragmento. Antes da extração, o veterinário aplica uma anestesia local. Ele ainda tá meio grogue aí da anestesia. Quanto tempo pra se recuperar? Olha, pra passar o efeito total da cidação aqui, uma hora, uma hora e meia, ele já volta ao normal. E agora tá apto pra ser domado? Agora sim. Agora tá prontinho pra começar o processo da doma. Se Deus quiser, vai ser campeão nacional esse daí. Bom manchador aí. E no próximo bloco, você vai conhecer... Em São Paulo, a mudança brusca entre sol e chuva tem trazido prejuízos pros agricultores. No Amazonas, os rios já atingem níveis considerados normais para o período. E agricultores afetados pela seca severa do ano passado estão conseguindo retomar a produção. São grandes. Essa cena aqui é sinal de que a selga anda sofrendo com dois extremos. Primeiro sol, que faz com que as folhas se abram até quase encostarem na terra. E depois a chuva, que deixa esses furos. Essas pintinhas também são reflexo do clima. Elas são causadas por um fungo que aparece quando o tempo fica muito úmido e quente. O prejuízo aqui no sítio do Giovanni, em Suzano, a 50 quilômetros da capital paulista, é de 80%. Tenta salvar só o miolo mesmo, né? Porque é de fora perto da solha. Mas o maior problema tem sido aqui, ó, no coentro. Pra gente ter uma ideia, um canteiro desse dá em média por colheita 100 maços. Dessa vez, se o Giovanni conseguir tirar aí 12, ele tá no lucro. Todas essas falhas aqui, esses espaços, acontecem porque a planta simplesmente não desenvolve. O Giovanni dedica meio hectare ao coentro. Com essa queda na produção, o preço disparou. Ele vendia o maço por 5 reais. Tá recebendo 45 agora. Na verdade, eu preferia estar vendendo mais barato e tendo quantidade do que agora, que tem pouca quantidade e o preço tá lá em cima, né? Porque, tipo, é só ilusão, né? Tipo assim, você tem o preço alto lá e não vê o dinheiro. Nessa outra propriedade, em Mogi das Cruzes, o cenário não é diferente. De acordo com o produtor, a alface é a que mais sofre. Segundo o seu Josemir, só nesse espaço, com cerca de 2 mil pés, 90% da produção, tá perdida. Semente, se você jogar no solo, ela não germina, né? E a muda não suporta as altas temperaturas. Além da alface, outras culturas também têm sofrido, como é o caso do espinafre e da beterraba. Mercadorias sensíveis, que não se desenvolvem com a instabilidade do clima. Com tantas perdas, o que resta pro produtor é se programar. A gente tá percebendo que de 4 anos pra cá, isso vem se alterando todos os anos, vem se agravando e os prejuízos contabilizados pelo pequeno produtor se tornam muito grandes, né? Você tem que ter uma reserva aí pra você se manter durante esse período e daí você continua a colocar a produção em horte. Seu Enéas mora nesta região de difícil acesso na zona rural de Manaus. No ciclo de cheia e vazante dos pequenos rios, que ficam no limite da propriedade, é o primeiro a sentir a seca e o último a ver as águas voltarem a encher o lugar. Está refazendo o roçado. Perdeu toda a plantação de banana do ano passado por causa da estiagem. As bananas morreram, só ficou as batatas embaixo vivas, né? A gente conseguiu tirar as batatas e fazer muda. A vazante severa no Amazonas durou até o fim de novembro de 2023. Mesmo assim, todos os 62 municípios ainda estão sob decreto de situação de emergência, que tem validade até março deste ano. A maior parte dos rios atingidos já está em processo de cheia e água renova as esperanças no campo. À medida que as águas sobem, aumentam também as expectativas de boa colheita e de escoamento da produção. Isso porque os 170 produtores rurais aqui da comunidade São Francisco do Caramuri dependem diretamente do baixo rio Preto. Sem esse acesso pelas águas, eles ficam isolados, como ocorreu na seca severa do ano passado. Há 30 anos, Fábio se dedica ao cultivo do abacaxi, que veio como herança do pai para a família. Agora ele passa os conhecimentos para o filho dele. Juntos, foram um dos poucos que conseguiram manter a plantação de 100 mil pés no período mais crítico da estiagem. Vai conseguir colher, mas com atraso. Os frutos só estarão prontos em abril. Foi com muita luta. Aqui e acolá a gente agoava com a bomba manual, que ninguém tinha como puxar a água de outro canto. Trazia no jirico e aqui e acolá dava uma borrifada com a bomba manual para tentar manter o plantio. Quem resolveu investir em nova cultura se surpreendeu. Tanto o seu Enéas quanto o Fábio plantaram em 2023 a pitaia. Acharam que teriam prejuízos. Mas os cactos se adaptaram bem à região, o que deixou os agricultores otimistas e cheios de planos para a nova produção. Hoje a sua esperança está aqui? Sim. Com muita, muita, muita esperança mesmo. Que essa área ali toda eu quero ir acrescentar. Bastante mesmo, porque foi a que aguentou o verão, né? A gente não sabe que a gente pode ter mais verão, né? E essa é a cultura do verão. 2024 está começando. A balança comercial do Brasil foi recorde em janeiro. As exportações superaram as importações em 6 bilhões e meio de dólares. Foi quase o triplo do conseguido em janeiro de 2023. Essa expansão foi puxada principalmente pelo crescimento nas vendas internacionais de produtos como soja e algodão bruto. No Paraná, a falta de energia tem causado prejuízo na área rural. No município de Candóia, a dona Elza precisou jogar fora 400 litros de leite. Sem refrigeração, o produto estragou. Já em Ibemo, o problema foi na criação de frangos. Nesta grande está faltando energia para bombear água e manter a climatização do aviário. O preço da laranja está batendo recordes. Apesar de uma previsão de safra dentro da média, os baixos estoques de suco têm aumentado a demanda pelo produto. O valor recebido pelos agricultores pela Caixa ficou em quase R$ 80,00 em janeiro, 90% acima do mesmo mês do ano passado. E o mais alto da série histórica do CPEA, iniciada em 1994. E olha as imagens que cientistas da ONG Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem captaram em Mato Grosso. Em um dos vídeos, é possível ver uma onça amamentando seus dois filhotes. Um registro considerado raro pelos pesquisadores. As cenas foram filmadas por câmeras espalhadas na reserva Sesc Pantanal. A criação de peixes em cativeiro é muito comum no Brasil. Mas criação de garoupas é uma grande novidade no mercado brasileiro. O repórter do Globo Rural visitou uma criação de garoupas que é uma grande novidade e desponta no mercado como um grande investimento. Logo ali, onde o mar quebra na praia, uma pequena faixa de areia separa as garoupas do oceano, seu habitat natural. Aqui, os peixes vivem no continente, em galpões. Essa fazenda de peixes em Alcobaça, sul da Bahia, começou a ser adaptada para receber a garoupa. A espécie cultivada aqui é a mesma que está estampada na nossa cédula de 100 reais. É a chamada garoupa de São Tomé, ou garoupa verdadeira. O oceanógrafo Marcelo Lacerda veio para o litoral baiano para trabalhar com as garoupas. Ele explica que a criação em cativeiro é uma forma de preservar esse peixe, em risco de extinção. A gente está garantindo que os estoques naturais sejam recuperados e que a gente consiga trabalhar com essa espécie, levando um produto de qualidade para o consumidor, mas sem prejudicar os nossos estoques naturais. A proposta era desenvolver um manejo eficiente que permitisse a engorda dos peixes em um ambiente de cultivo controlado. A piscicultura marinha no Brasil, grande parte dela foi feita em tanques no mar. Aqui na nossa região, a gente não poderia fazer por conta do nosso litoral, muito vento e ondulações, enfim. Então a gente propôs esse novo formato de piscicultura marinha. A gente chama de uma fazenda indoor. A tecnologia está sendo desenvolvida para que a gente consiga o melhor rendimento possível. De madrugada, com o sol ainda despontando, as garoupas já começam a receber a ração. O alimento contém principalmente farinha de peixe, rica em proteína, além de óleo de peixe, vitaminas e nutrientes. As telas do galpão e as lonas dos tanques são pretas para impedir a entrada de luz e reproduzir o mais próximo possível o ambiente marinho profundo preferido das garoupas. A estrutura abriga atualmente 33 mil peixes. A equipe faz medições constantes da qualidade da água, oxigênio, temperatura e quantidade de sal. Fazer isso nesse tanque e no outro tanque também. Quem coordena o monitoramento dos tanques é Ana Cláudia. A engenheira de pesca que tinha deixado a região para cursar faculdade retornou graças ao trabalho com a garoupa. Não imaginava que minha vida ia dar essa volta e que eu retornaria para cá. E quando apareceu o emprego para vir para cá para trabalhar na cidade onde eu cresci, eu aceitei logo de primeira. Aqui dentro do tanque a sensação térmica é de frio, mas a temperatura não passa dos 26 graus, que para a gente dá uma sensação de água gelada, mas para o peixe é agradável, confortável. Nesse tanque aqui tem garoupas que estão em fase de crescimento. Ana vai tentar pegar uma para a gente ver de perto. Vamos ver se eu consigo segurar. Segura firme. Linda, hein? Mais de 500 gramas. E ela vai ficar aqui mais quanto tempo? Cerca de três, quatro meses. Então vamos soltar, né? Esses três jovens trabalham na manutenção dos tanques e vistoria dos peixes. Juntos, eles encontraram uma forma eficiente para agrupar as garoupas na hora da coleta. É importante que fique três pessoas aqui dentro, uma em uma ponta, outra em outra, e aí vai cercar e vem outra pessoa que pega, a gente coloca na caixa e entrega para fazer a atividade. Amostras de peixes passam por testes para avaliação do ganho de peso. Em quanto tempo ela consegue ficar fora d'água? Ah, em torno de cinco minutos, mas não é muito bom deixar ela há muito tempo fora d'água, né? Porque ela acaba liberando muito muco. Então não vou atrapalhar não, pode continuar aí. São dois tanques com até 300 mil litros. Água que vem do mar. Nesse ponto aqui tem um lençol de água salgada, com todas as características da água do mar, ela chega aqui embaixo para a gente. Então a gente extrai essa água salgada aqui. A areia da praia tem seis metros de profundidade. Abaixo vem uma camada de argila, uma de areia mais grossa e outra de argila. É dessa camada de areia subterrânea que a água é captada. Para captar essa água, eles conseguiram a liberação dos órgãos ambientais. Da fazenda marinha, as garoupas são levadas vivas em caminhões refrigerados, até a agroindústria, que também faz parte da empresa, e fica ali pertinho. Boa parte das garoupas é enviada fresca, de avião, para os Estados Unidos. O peixe é vendido em média por 60 reais. O custo de produção ainda é alto e chega a 80% desse valor. A produção do peixe em cativeiro vem atraindo novos negócios. Geis e Rafael se mudaram do Espírito Santo para cá durante a pandemia e abriram o restaurante. A garoupa é um dos pratos mais pedidos. É um peixe muito saboroso e a gente entendeu que acrescentou bem, atrelou bem a nossa culinária aqui que a gente trabalha. Com garoupas fresquinhas, eles prepararam duas receitas. Daqui de Alcobaça, extremo sul da Bahia, a garoupa assada e a muqueca também de garoupa. Está linda e obviamente que eu vou experimentar para comprovar esse sabor. Vamos lá? É um peixe firme e harmoniza completamente com o limão e com o tempero. Muito boa. A muqueca também ficou uma delícia. Uma carne branca, considerada nobre, com baixo teor de gordura e poucos espinhos. Saborosíssima. Muito bom. Aprovada. Que bom que você gostou. Aprovada, né? Agora você vai conhecer uma plantação de algodão diferente de todas as convencionais que você já ouviu. Vamos ver nessa reportagem do Globo Rural. A casa simples, cisterna para guardar água da chuva, um buzeiro resistente na entrada. Assim são muitos sítios no semiárido nordestino. Os poucos meses de chuva levam muitos moradores para fora em busca do sustento. E seu Pedro, por 10 anos, foi um deles. Cortava cana em outros estados. A minha vida era sete, oito meses lá fora e três aqui em casa, né? E só sabe quem andou. No corte de cana, meu filho, é trecho. O cabaná e o corte de cana não é fácil, não, né? Dona Risonete lembra bem dos tempos difíceis com o marido longe. Mas ele plantava roça e viajava e eu tomava de conta. Você tinha que cuidar de filho, casa, roça, roça, tudo. O que dava a dor era as crianças, que ficava três dias para me conhecer de novo. As coisas começaram a mudar quando a família, que só plantava na terra dos outros, conseguiu comprar um pedaço de chão. E de cortador de cana, seu Pedro virou produtor de algodão. No sítio de sete hectares, em Ipubi, sertão do Araripe, em Pernambuco, a pluma branquinha se destaca na lavoura bem variada. Metade da roça, algodão. A outra metade, alimentos. Tudo orgânico. É esse consórcio que vem permitindo a retomada no plantio de algodão. E vem conseguindo driblar pragas como a do bicudo. O bicudo é um besouro que perfura o botão das flores e o fruto verde, a chamada maçã do algodoeiro. Na década de 80, ele destruiu as plantações de algodão no Nordeste. O prejuízo fez os agricultores abandonarem a cultura. Quem diria que anos depois ela seria retomada e ainda mais num cultivo como esse, sem uso de agrotóxico. O projeto é da ONG Diaconia, uma organização não governamental que desenvolve práticas sustentáveis no campo. Uma delas é o consórcio, esse plantio conjunto de espécies diferentes. Aqui nós temos as nove linhas de algodão, né? Três linhas de feijão de corda. Aí aqui nós temos mais uma linha de feijão de porco. Aí mais pra cá nós vem com duas linhas de gigilíno. Funciona assim. Em dez linhas de plantio, cinco são de algodão. As outras podem receber, por exemplo, gergelim, amendoim, milho, feijão de corda, feijão guandu. No ano seguinte, o algodão troca de lugar com essas plantas e assim vai sendo feita a rotação de culturas. Outra mudança é o tipo de algodão. Antigamente se cultivava uma espécie perene, que não precisava ser replantada. Agora é o herbáceo, cultivado todo ano. O que acontece com a área de algodão depois da colheita? A mãe faz o vazio sanitário, né? Arranca a planta e deixa lá sem nada, né? Vai ficar 90 dias até chover, né? É feito pra prevenir a lava do bicute, se casa fica lá, se tiver, né? O seu Pedro, que viu o pai desistir do algodão no passado, foi um dos primeiros na região a entrar no projeto em 2018. Rapaz, é bom, é bom demais, porque vai incentivar outras pessoas a voltar à agricultura. Mas assim, trabalhando da forma correta, produzir o orgânico, a prioridade nossa é essa, né? É mudar o hábito do agricultor aqui em nós. E é difícil essa mudança? É muito difícil, porque quando ele plantar o primeiro ano que ele cair, tipo, feijão, cair aquele mosquito em cima, é se lembrar logo de uma bomba de veneno, né? Sabendo ele que tem como tirar. Dos quatro filhos, dois estão na roça com ele e também mudaram o jeito de plantar. Quer dizer que vocês pararam com o veneno e a praga, ao invés de aumentar, diminuiu? Diminuiu. E se dá, mas ela não vai pra frente. Porque o legume sempre tem mais vida que a praga. O financiamento do projeto vem de institutos e empresas privadas. Os agricultores participam de cursos e aprendem, por exemplo, a lidar com eventuais pragas e doenças, usando produtos naturais. Eles também recebem assistência técnica e maquinário, como microtratores e plantadeiras que facilitam a mão de obra na lavoura. Além de Pernambuco, o projeto está em Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí. E atende 1.400 agricultores. Aqui, no sertão do Araripe, são 380 famílias. A ideia é que os próprios agricultores passem adiante as informações. O conhecimento é gerado e disseminado. E, a partir disso, os grupos de produção fazem os seus cultivos. Esses grupos inspiram novos grupos de famílias. Bom dia a todos e todas, né? Bom dia. O novo jeito de cultivar está, aos poucos, se espalhando. E a sala de aula hoje é o sítio da Dona Maria do Socorro, no assentamento Laranjeiras, em Parnamirim, Pernambuco. Ela ajudou a fundar a Eco Araripe, um dos principais grupos do projeto, referência na região. A fase que o bicude chega é quando ele está aqui, nesse botãozinho, para florar. Esse botão, geralmente, ele vai amarelar e cair. Os alunos são agricultores que começaram o consórcio agroecológico há pouco tempo. Ainda está no começo da escola. Lá tem muito o que aprender. Aqui, ó. Dona Maria do Socorro é multiplicadora de conhecimento e também de sementes. O sítio dela é hoje um centro de produção de sementes orgânicas que abastece os associados da Eco Araripe. Essas sementes, elas estavam em extinção, porque como a gente mora no semiárido, as sementes a gente vai plantando, as chuvas não dá para colher e as sementes vão se acabando. No semiárido, o cultivo depende de uma aliada essencial, a água. No final de 2020, o projeto instalou um sistema de irrigação nessa área de um hectare. Foi o que garantiu a produção o ano todo, sem depender das chuvas. Só que logo que começou a funcionar, teve gente que duvidou de que essas gotinhas de água seriam suficientes. Foi seu Francisco, o marido da dona Socorro. No início, aí, é um pouco meio complicado para quem não conhece, não tem um conhecimento, né? Não moiava, não, essa mangueira no meio, né? Aí eu colocava ela para um lado aqui, tá? Aí quando eu via que estava moinhada, aí eu colocava ela para esse outro lado. Aí, rapaz, quando ele veio, aí ele disse, seu Francisco, esse sistema é para o senhor diminuir a mão de obra, não é para aumentar, não. Deixa a mangueirinha no meio, que ela moia, né? Aí pronto. Hoje a facilidade de fazer essa moia é grande demais. O poço já existia, mas só abastecia a casa e os animais. Fizemos um levantamento para ver a capacidade, a partir da vazão, da possível área a ser irrigada. Para dar certo, foi preciso aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo e, assim, compensar a qualidade da água, que é salobra, cheia de sais. Precisa ter um manejo de incorporação de resíduos orgânicos para poder fazer esse equilíbrio a partir da matéria orgânica, que retém mais água e faz essa diluição dos sais no solo. Por enquanto, o projeto só tem irrigação nas três áreas de produção de sementes, que atendem a todos os estados do projeto. Dona Terezinha, que água é só através da cisterna? É, só através da cisterna. Essa é a realidade da maioria dos agricultores do semiárido, a dependência da cisterna, o reservatório de água de chuva. Dona Terezinha enche o regador em várias viagens para molhar a horta no sítio em Araripina. Mesmo sem a irrigação em três anos de consórcio, a agricultora já conseguiu melhorar a renda com tudo que tira da lavoura. A colheita de hoje é de gergelim. Como é que a senhora divide? É uma parte para a venda e a outra para a alimentação, para a gente mesmo, né? O produto é levado para casa e torrado. Na mesa, o óleo, a paçoca, o doce. Pode provar. Vou experimentar, porque eu nunca comi doce de gergelim, hein? Gostei mesmo. É rapadura, gergelim, mas o quê? Rapadura, gergelim, só. E a senhora acha que aumentou a sua renda com esse consórcio? Melhorou, melhorou sim. É que antes a gente não conseguia pagar as contas da gente. Ficava ali acumulando e não tinha como pagar. E hoje, não junta dinheiro, mas dá para sobreviver. Os produtos colhidos na roça são transformados nessa unidade de beneficiamento de alimentos em Ouricuri, também no sertão do Araripe. O tahine, uma pasta base de gergelim, é vendido para uma empresa de São Paulo. Tem ainda gergelim granulado, óleo e pasta de amendoim. Tudo sai daqui embalado e com o selo de certificação orgânica. Então, o agricultor, por exemplo, ao invés de vender um quilo de gergelim a 10 reais no mercado local, geralmente até um atravessador, ele transforma esse gergelim e essa renda vai para cima de 30 reais. Os produtos do consórcio rendem para as famílias, em média, 6 mil reais por ano. O que dá mais dinheiro é o algodão. Nessa unidade, as máquinas separam a pluma do caroço. Após esse beneficiamento aqui, esse caroço retorna para as famílias e eles usam ele para alimentação animal. Então, algumas famílias que produzem e não têm animal, costumam ainda comercializar esse produto também, gerando mais uma renda para eles. A pluma sai em fardos e tem comprador garantido. Uma indústria de tênis que só usa matéria-prima orgânica. Os produtores recebem 19 reais e 95 centavos por quilo da pluma e tem ainda uma premiação paga pela compradora de 3,80 a mais por quilo. Essa premiação depende do quê? Depende da anotação do caderno de campo. Então, são a premiação de boas práticas. É fim da tarde e seu Pedro e os filhos trazem para casa o resultado da colheita do dia. Pesam o algodão e anotam tudo no caderno. Todo mundo faz esse caderno organizado assim? Rapaz, dentro do grupo nosso, da certificação, todos os agricultores têm que ter esse caderno organizadinho. Seu Pedro colheu nesta safra 1.500 quilos de algodão. Tirando o caroço, deu 600 quilos de pluma. Com a premiação, deve receber em torno de 16 mil reais no ano. Aí dá para segurar até a próxima safra? Ah, dá. E aos poucos, a família vai melhorando as condições de vida. Tem alguma coisa assim que a senhora sonha em ter ou sonha em fazer? Ah, isso tem muitos sonhos. Então, sempre eu sonho e acabar de ajeitar a minha casa. Ter minha casinha bem confortável. Na gente veio morar aqui, a casa era tijolo cru, não tinha porta. Agora está melhor, visto o que era, está bom agora. Projetos como esse abrem caminhos, trazem conhecimento e esperança para um semiárido ainda cheio de carências. Nosso sonho é adquirir água para nós trabalharmos melhor, né? Porque o nosso problema mais aqui no Nordeste é água. A gente tem que sonhar, porque se não sonha, não acontece, né? E por hoje é só. Nós agradecemos a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo domingo. Um grande abraço e até o próximo domingo.